Tsukiji Fish Market Isso aqui é uma loucura, você encontra de tudo Rafaela tá ali na frente A gente já passou por polvo, já passou por camarão, já passou por salmão, já passou por atum A gente passou por umas lagoistas também Ah, ovas de peixe, não sei de qual Caraca, que neurótico isso aqui, cara Polvo, 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 polvo Ah, camarão aqui, camarão não, desculpa, caranguejo Mete bronca, fala Cara, meio grande? O que quer dizer com meio? Caraca, tem E aí O que eles estão fazendo aqui? Estão tentando aqui, eu acho. É, meio pesado esse bagulho aí, né, cara? Passa pelo lado lá, passa pelo lado lá. A gente vai ficar aqui pra sempre. Rápido, rápido. Boa noite. Vou passar aqui rapidamente. Tchau. 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 O que é ela? Esquerda e direita aqui, direitinho aqui, que é tudo salmão né, ovos de salmão, também, preço é barato hein, Shikiji Fish Markets, dando uma voltinha, eu gosto de colocar isso aqui. Caralho, quanto peixe!